Olá pessoal, eu sou o professor Mário Lima, do canal Intermate, e estou trazendo um vídeo para vocês sobre a regra da falsa posição. Já já eu explico o que é isso. Antes de nós passarmos ao vídeo, eu gostaria de agradecer ao Cássio, sua amada, por ter descoberto um erro numa questão minha, da AFA, da EFOM, perdão, ano de 2015-2016, uma questão sobre probabilidade. Eu cometi um erro e humildemente peço desculpa a vocês, já retirei o erro lá, já retirei o vídeo lá da playlist e vou regravar. Eu acho que é a posição que a gente tem que fazer quando se erra, ser humilde, pedir desculpa, eu peço desculpa a todos que assistiram e me comprometo a gravar o vídeo novamente. Aliás, não é nenhuma questão difícil, mas eu errei, interpretei de forma errada, e o Cássio fez o papel dele que eu peço sempre que seja feito, né? Avaliar, criticar, eu sempre peço isso nos meus vídeos, sem o menor problema, pode ficar à vontade para criticar, é assim que se assiste um vídeo mesmo, com olhar crítico. Então, parabéns, Cássio. E vocês, mais uma vez, desculpem, eu estarei postando futuramente a questão, tá? Bom, ontem batendo papo à noite, no WhatsApp, e conversando com o professor José, o professor Hamilton, surgiu o papo da regra de falsa posição. Eu confesso que eu lembrava da regra de falsa posição. Eu só não sabia que tinha tanta coisa assim. Então, hoje eu fui lá dar uma uma olhada na regra de falsa posição. Quando surge isso aqui? Isso aqui vai surgir, é... Nós estamos falando do Egito, né? Na época dos faraós, dos escribas e tal. Então, eles já usavam essa regra da falsa posição, tá? Que é uma coisa que foi ensinada durante muitos anos no Brasil. A última... Bom, eu localizei ainda a primeira aritmética, se eu não me engano, do Antônio Trajano, indo atrás lá, a regra da falsa posição. Eu consegui localizar uma exemplada dessa aritmética aqui, e está lá a regra da falsa posição. Mas o que é isso? É uma coisa que, não sei por que também, parou-se de se ensinar nas escolas. Uma coisa simples. Vamos supor que você tenha uma equação do primeiro grau. X, desse tipo, mais X sobre 3, digamos, é igual a 18. Bom, praticamente ninguém, né? Que está estudando matemática, ou que está estudando ainda, teria dificuldade de resolver isso. Mas veja, nós estamos falando do Antigo Egito. Então, eles não sabiam, não conheciam nem o que era uma equação, que fará o que era uma incógnita. Eles não conheciam isso. Então, o fato se torna importante, porque eles não conheciam isso. Tá? O que nós vamos fazer agora. Quer dizer, tirando o mínimo aqui, 3X, mais X, igual a 54. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa. Vou botar 20 aqui. Vou botar 20 para ficar mais legal. 60. Então, 4X, igual a 60. X, igual a 15. Tá? Muito bem. Bom, em que consistia, então, essa tal regra da falsa posição? Eles fariam o que hoje nós chamamos de chute. Nos dias atuais, eles chamam de chute. Pegaria um valor errado. Atribuir um valor aí, por exemplo, botaria 30. Valor errado, 30. Ou para ficar melhor, 9. Pronto. Para ficar mais fácil, mais simples. Para dividir que facilmente. Então, o valor encontrado, o valor encontrado, tá? E o valor errado também, né? Vai ser o quê? Se eu botei 9, vai ficar 9, mais 9 sobre 3. E isso daria um resultado 12, né? Resultado 12. E aí, eles, com o mecanismo de ajuste, de regra de 3, eles não conheciam a regra de 3 também, mas eles faziam um ajuste. Ajuste como? É, comparava, né? O erro com o valor atribuído. Então, o valor 9 conduziu o erro 12. Quando o certo é 20, vai conduzir um valor lá. E aí, eles estabeleciam esse ajuste, né? Essa correspondência. Tá? E encontraria aqui 15. Multiplica, por exemplo, esse por esse. E divide por esse, né? Ou então, faz a velha proporção. Então, tá aqui a resposta. A resposta é 15. Bom, isso hoje, pra gente, é muito simples. É muito fácil. Agora, se você colocar lá, naquela época, você tem que dar um certo valor a isso. Tem que atribuir um certo valor a esse tipo de situações. E lá no Papiro Range, você tem uma série de problemas que são resolvidos por falsa posição. Problemas de ordem prática, problemas de ordem lúdica, divertida, tudo usando a regra da falsa posição. Bom, explicar por que aqui funciona é uma coisa fácil. É uma coisa fácil, porque se você prestar atenção, nós estamos com uma função chamada função linear. linear. Então, ela varia na mesma proporção. Uma função linear, quando ela dá a fórmula f de x igual a kx. Então, o que que acontece? Um, uma variação no x, corresponde a uma variação no y. Deixa eu dar um exemplo mais prático no dia de hoje. No dia de hoje, nós teremos isso. suponha que f de x seja, nesse caso aqui, 4 terços de x. Então, é lógico que uma variação, se você, por exemplo, for calcular o f de 3, você vai encontrar 4. 4 terços de 3. vai dar 4. Se você multiplica o x por 4, você vai ter o f de 12. Então, ficou 4 vezes esse valor. Logo, o valor esperado lá terá que ser 4 vezes. E, realmente, vai dar o quê? 16. Então, é facilmente explicado hoje, porque a gente conhece a função o que? Afim. Perdão, afim não. A função linear. Só que as coisas complicavam um pouco, complicavam um pouco as coisas para eles, quando eles não tinham uma função, hoje, que a gente chama de função linear. Imagina um problema assim. um número somado a ele aumentado de 4 mais ele aumentado de 12 mais duas vezes ele aumentado de 12 igual a 100. Ainda hoje, esse problema para a gente é mole. Uma equação do primeiro grau fácil de resolver. Certo? Isso varia 1, 2, 3, 13, 2, 5, 5x. Aqui, 16 mais 24 40. Vamos ver se eu estou certo. x, 2x, 3x, 5x. 4, 12, 16. 16 mais 24, 40. Igual a 100. E aí, aquela jogada de passar para o outro lado, x vai dar 12. Essa é a resposta. Mas lembra, gente, eles não conheciam nem equações e nem incógnita. Nesse caso, eles aplicavam um outro mecanismo interessante. que é chamada falsa posição dupla. O que é isso? Eles davam dois valores. Por exemplo, 20. 20 vai levar a quem? Qual seria a resposta se eu colocasse 20? A resposta é se eu colocasse 20. Aqui vai dar negativo, não é? Eu vou trocar esse valor 20 para não ficar negativo, tá? Só para não ficar negativo, eu vou botar 6. 6. Deixa eu ver se é 6 mesmo. É, eu vou colocar 6. Tá? se eu colocasse 6, eu ia ter 30 mais 40, 70. 30 mais 40, 70. Então, meu resultado seria, tá certo o meu cálculo? 5 vezes 6, 30, 30, mais 40, 70. Então, qual é o erro? O erro é 100 menos 70. Dá um erro de 30. repetindo o que eu fiz, eu atribuí o valor 6. Tá? Quando eu atribuí o valor 6, qual foi a resposta que eu encontrei? Encontrei 30 mais 40, 70. Mas não era 100? Então, houve um erro de quanto? De 30. 100 menos 70. Certo? Muito bem. Agora, vamos dar um outro valor para x. 6, 30, né? Vamos dar um valor 8. Se eu desse o 8, ficaria 40 mais 40. Então, daria 80. E aí, o erro seria de quanto? De 20. Perceberam o erro? Perceberam a questão do erro? Pois é. Então, vou retomar aqui, chutei o valor 6. A resposta que eu encontrei foi 70. O que que eles faziam? Localizavam o erro. De quanto foi o erro? 100 menos 70 foi um erro de 30. Tá? Depois, eu tenho que chutar um outro valor. Nesse caso, eu tenho que chutar um outro valor. x igual a 8. 8 vai dar 40 mais 40. Dá 80. Então, é um erro de quanto? De 20. Agora, é que vem a grande mágica. Qual era a mágica? A mágica era a seguinte. Eles faziam isso aqui, ó. 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 Fazia isso aqui. Essa multiplicação cruzada. Hã? Ou seja, eles faziam 8 vezes 30 8 vezes 30 menos 6 vezes 20. Certo? E dividia pela diferença entre os valores chutados. 8 menos 6. Ó. O interessante é que fica 240 menos 120. 240 menos 120. e aqui a diferença, né? Das respostas. A diferença dos erros. 8 menos 70. Olha lá. 120 dividido por 10 vai dar exatamente a resposta do problema. 12. Muito bem. Até aí, tudo bacana, tudo legal e tal, tudo certinho. Agora, vamos pensar em dias atuais, né? Vamos pensar em dias atuais. Por que que existe a regra da falsa posição e por que que ela ficou perdida ao longo do tempo? Não se ensina mais. E o que que está por trás disso? Veja bem, gente. O que está por trás disso? é o conceito é o conceito de função afim. O gráfico de uma função afim nós sabemos que é o quê? É uma reta. é uma reta. Então, o que que é feito? O que é feito é simples. Se pega um valor x1 e pra esse valor x1 você vai ter uma imagem. O f de x1. Que não é a resposta do nosso problema. depois a gente toma o valor o quê? x2 se encontra encontramos um outro valor f de x2 que não é a solução do problema. Finalmente a gente pega um valor aqui x que é a solução do problema. x0 y0 como a reta é a mesma o coeficiente angular é o mesmo. E o coeficiente angular a gente sabe que é o quê? É a variação do y sobre a variação de quem? sobre a variação do x porque é a tangente desse ângulo é o coeficiente angular da reta. Como o coeficiente angular da reta é constante na verdade com o cálculo numérico com o surgimento de software e novas tecnologias a regra da falsa posição ela perde um pouco da importância claro mas o que é feito é exatamente isso é isso é que se faz imagine lá que você tenha dois valores vamos primeiro pegar a função vamos supor que você tenha a função digamos f de 2 vale 10 esse problema cai muito aí nas provas f de 4 por exemplo vale 16 e o cara quer saber por exemplo quanto vai valer o f de 8 isso cai muito nas provas só que ninguém mais faz fala em regra de falsa posição então o que que é feito exatamente isso quem seria o coeficiente angular daqui seria essa diferença vamos dizer que esses fossem os valores chutados então você teria o delta y 16 é um erro menos o outro erro foi 10 seria a variação do y a variação do x é 4 menos 2 aqui você vai pegar o que você quer o valor que você está esperando pode pegar esse ou esse tanto faz pegar o 10 y menos 10 8 menos 2 pronto é isso que está por trás né 4 perdão 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 6 6 sobre 2 16 menos 10 6 sobre 2 y menos 10 sobre 6 então vamos ter 36 sobre 2 dá 18 y menos 10 igual a 18 y igual a 28 pronto perfeito bom gente então é o que está por trás da regra de falsa posição é exatamente esse conceito só que veja bem estou falando do antigo Egito nós estamos hoje dando uma interpretação para uma regra que era simplesmente uma regra não tinha fundamentação teórica eles sabiam que funcionava e faziam assim mas olha o que ele faz na verdade um erro menos o outro erro a diferença dos valores chutados vamos dizer assim o valor esperado menos um beijo sobre a diferença do x né tá bom há quem diga que isso só vale né gente para a função o que a regra de falsa posição ela vai valer para a função linear tá que aí é fácil é uma regra de 3 ou para a função o que afim para outro tipo de função o comportamento é outro aí você tem é interpolação isso na verdade é uma interpolação tá só que a gente não usa esse nome aqui interpolação mas se você pega uma curva qualquer você pode é obter um resultado por aproximações há quem diga que já tinham matemáticos naquela naquela época que usavam regra de falsas posições mas aí eu não cheguei a ler sobre isso mas que usavam regra de falsa posição com outras outras curvas para encontrar valores perto próximos da solução tá legal gente eu espero que vocês tenham gostado deixa lá os seus comentários suas críticas e mais uma vez eu peço desculpa pelo erro em breve estarei postando o vídeo tá bom um abraço até a próxima tchau